Olá, boa noite. Mulheres conquistam espaço no mercado de trabalho. Empregos que eram tradicionalmente deles, agora são disputados também por elas. Pesquisadora gaúcha desenvolve método para recuperar o movimento de pacientes neurológicos. A escola danificada por temporal em Porto Alegre inicia o ano letivo com uma semana de atraso. E no Vale dos Sinos, o incentivo à produção agroecológica. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Até há pouco tempo, a construção civil era terreno praticamente exclusivo dos homens. Mas esse retrato vem mudando e uma ONG gaúcha está colaborando para isso. O projeto Mulher em Construção comemora 10 anos oferecendo capacitação para que elas também trabalhem na área. Carpinteira, pintora, pedreira. O mercado de trabalho que antes era dominado quase exclusivamente por homens, agora também abre espaço para as mulheres. Cauana faz curso técnico em edificações. No bairro eu gosto, sempre gostei, admirei essa área da construção civil. Quero fazer engenharia e fazer obra. Gislaine trabalhava na área administrativa. Eu fui trabalhar numa limpeza de obra. E foi ali que tive contato com o engenheiro, com a obra em si. Jocelaine entrou no setor por necessidade. A área da construção civil só não cresce quem não quer. Porque surgem muitas oportunidades de crescimento, aperfeiçoamento e essas coisas tudo. Daí eu peguei paixão por ali e evoluí. Três mulheres que trabalham com alegria. Quem proporcionou vagas na construção civil foi a ONG Mulher em Construção. Comemorando dez anos de existência, a organização capacita para realizar todas as etapas de uma obra. A ideia foi de uma outra mulher batalhadora. Bia, gestora social. Queria transformar pequenos bairros em canoas. Não imaginou que iria transformar tantas vidas. A gente pode fazer todos os trabalhos e prova que a gente pode estar em qualquer lugar que a gente quiser. Ver que está se abrindo espaço, sabe? Está evoluindo, está acabando o preconceito. Isso é bom porque dá independência também. Não precisa ir até para a própria casa da gente. Não precisa depender, chamar alguém, tudo, né? Mais de quatro mil mulheres se tornaram independentes ao passar pelos cursos e oficinas, como o Cimento e Batom, em que Cauana, Gislaine e Jocelaine aprenderam um novo caminho. Mais do que ensinar habilidades para a construção, Bia destaca que a ONG transmite o empoderamento feminino, o auxílio mútuo e o empenho. Características que trouxeram reconhecimento e recursos para o projeto. Isso veio muito agregar até o momento que a gente chegou na Brasil Foundation, que foi a grande apoiadora nossa junto com a Humanity da Suíça. Elas nos alicerçaram para que hoje a gente tivesse organizadas para então fazer o curso de multiplicadoras da mulher em construção. De acordo com o Ministério do Trabalho, de 2002 a 2012, a presença feminina na construção civil aumentou 65%. Só na região metropolitana de Porto Alegre, em 2001, eram 2.900 mulheres. Em 2011, mais de 6.000. De acordo com as empresas, nós somos mais organizadas e detalhistas. Com a ONG fazendo mais cursos e qualificando melhor a mão de obra, a tendência mulher é tomar conta, ainda mais desse mercado de reforma e construção. As gurias estão trabalhando na sede da empresa do Leonardo. E em breve, podem fazer parte do quadro de funcionários. É grande o número de mulheres que terminam os cursos da ONG e conseguem se inserir no mercado de trabalho. Na construção civil e em todas as áreas, nós mulheres buscamos oportunidades. Não vamos desistir, vamos ir adiante. O nosso lugar é na construção e em todos os outros lugares que a gente quiser. Começou hoje a Expo Direto 2016, em Não Me Toque, no norte do estado. A feira, que é uma das mais importantes do agronegócio no país, este ano reúne cerca de 500 expositores e tem a expectativa de receber 250 mil visitantes até sexta-feira. No ano passado, a Expo Direto movimentou 2 bilhões de reais em vendas e foi considerada um sucesso de negócios internacionais. Segundo a organização, produtores rurais e empresários de 70 países confirmaram presença nesta edição. E um projeto inovador desenvolvido aqui no estado ajuda pacientes a voltar a caminhar. O método CORDATA combina o uso de um aparelho especial com vários exercícios e se mostra eficaz na reativação da musculatura prejudicada por dano neurológico. Em 2011, um acidente de carro mudou a vida de Rodrigo. Ele teve uma lesão na medula e perdeu os movimentos das pernas. Desde então, trava uma luta incansável pela recuperação. É uma coisa nova para a pessoa, a gente nunca espera, né? Tipo, perder os movimentos, parar de caminhar. Parar de caminhar não, mas perder os movimentos. Então, isso aí é uma situação que a gente vai aprendendo com o tempo. E essa ajuda da fisioterapia é muito importante. O tratamento é intensivo, né? A gente precisa trabalhar bastante para ir recuperando o que a lesão causou, né? Então, é um tratamento, tipo, a longo prazo. Rodrigo buscou no método CORDATA uma solução. O tratamento, que já foi apresentado em vários países, é aplicado tanto na pesquisa em saúde quanto no atendimento clínico. O equipamento utilizado no método deixa o paciente suspenso para poder caminhar e fazer movimentos como salto ou agachamento. Com a repetição desse movimento, acrescentada a outras técnicas de resistência, estiramento, ângulos de movimento e uma série de fatores que compõem o método, fazem com que ele experimente muito tempo os membros inferiores. Então, o cérebro, ele volta a registrar aquele movimento como sendo necessário, porque ele está sendo utilizado. O método já está sendo utilizado no tratamento de pacientes com sequelas de AVC, doença de Parkinson, lesão encefálica ou medular. Ele tem um retorno, então, não só a função do ficar em pé, do caminhar, mas também voltar a dirigir, voltar a trabalhar, voltar a ter algumas outras funções de vida diária, né? Não é milagre, não é mágica, não é nada. É treinamento. O Rodrigo conta como o esforço diário está sendo recompensado. Eu trabalho a campo, então, eu viajo para o Mato Grosso, pego aqui o avião, vou, tenho escala em São Paulo, vou, chego na fazenda, faço tudo o que eu tenho que fazer, retorno. Eu adaptei um carro que eu posso dirigir, hoje eu dirijo tranquilamente, a única coisa que eu preciso é da ajuda de baixar e levantar a cadeira. Em casa, também, em termos de tomar banho, me movimentar, passar, ir para a cama, sair, eu faço tudo sozinho, graças a essa reabilitação que eu tive nesses quatro anos aí, de fisioterapia, de academia, e tudo mais, para voltar a ter uma vida que eu tinha anteriormente. E os pacientes que precisam de medicamentos nos postos de saúde da capital ainda sofrem com um impasse entre a Prefeitura e o Conselho Regional de Enfermagem. Depois que o Corém proibiu seus profissionais de fazer a distribuição de remédios, a população consegue retirar os produtos somente nas unidades onde há a presença de um farmacêutico. A Prefeitura aguarda o julgamento de uma liminar judicial que tenta reverter a decisão do Conselho. A dona Carmen foi à Unidade de Saúde da Tristeza porque pensou que ali conseguiria os medicamentos que normalmente pega perto de casa, no posto do Guarujá. Lá, já não tinha metade dos medicamentos e agora não estão fornecendo mais por causa dessa coisa aí que tem que ter farmacêutico, né? Ela não conseguiu ali porque os usuários das unidades que não têm farmacêutico devem procurar uma distrital, no caso dela, a do bairro Camacuã. Já o dispensário da Unidade da Tristeza não era operado por profissionais de enfermagem, o que agora está sendo proibido pelo Conselho da Categoria. Portanto, a entrega de remédios de uso contínuo, antibióticos e antitérmicos para os pacientes da unidade continua sendo feita por uma funcionária administrativa. Já a farmácia do Centro de Saúde Modelo, no bairro Santana, que é distrital, vem recebendo pacientes de várias regiões da cidade, como a dona Olga, que precisou mudar a rotina para garantir os medicamentos para pressão, coração e colesterol. Saí sete e meia de casa, peguei o Coab, que é lá onde eu moro mesmo, depois eu vim até a Z. Até quase a Z, porque ele também não passa por aqui. Aí eu peguei o Restinga também para vir até aqui. Uma viagem para conseguir o teu medicamento de hoje. Uma viagem. O movimento maior é esperado a partir de quarta-feira, quando os estoques devem começar a ser reabastecidos nas distritais. É que vários medicamentos da lista de remédios básicos estão em falta, o que também causa transtorno aos usuários. Fiz uma ponte de safena e precisava dos remédios. Esse é o terceiro posto que eu venho e eu não consigo. Eu só consegui um aqui que é o Anulapril. E o resto dos remédios estão faltando. Todos os remédios estão faltando para todas as pessoas. A gente está sem saber o que fazer. O município aguarda o julgamento da liminar para tentar reverter a posição do Conselho Regional de Enfermagem e voltar a atender a população nas farmácias e dispensários das 141 unidades de saúde. O número de pacientes com doenças renais cresceu mais de 70% no país nos últimos 10 anos. Já a rede de unidades que fazem hemodiálise aumentou apenas 15% no mesmo período. Esse foi um dos temas discutidos pelo Fórum de Tratamento Integral do Paciente Renal reunido hoje em Porto Alegre. O evento integra a programação do Dia Mundial do RIM que este ano será comemorado em 10 de março. Sol e temperaturas em elevação. Assim vai ser a terça-feira no centro do estado. Em Santa Cruz do Sul a máxima chega aos 31 graus. Em Santa Maria dia de sol e poucas nuvens. os termômetros marcam até 30 graus. A temperatura se repete em Cachoeira do Sul e o tempo segue firme. Só deve chover na quarta-feira. E ainda nesta edição vejo o incentivo à produção de alimentos orgânicos no Vale dos Sinos. E logo após o intervalo devido ao temporal de janeiro escola de Porto Alegre inicia ano letivo com uma semana de atraso. A gente mostra em instantes. Na região metropolitana a terça-feira vai ser de tempo firme e temperaturas mais altas que hoje. Em Porto Alegre a máxima volta a passar dos 30 graus. Em Novo Hamburgo o sol aparece entre poucas nuvens e faz calor de 32 graus. No litoral norte a nebulosidade deve ser maior mas não chove. Os termômetros marcam de 21 a 29 graus em Tramandaí. Servidores penitenciários fazem operação padrão contra o parcelamento de salários. Até o dia 15 serão mantidas apenas tarefas que possam ser realizadas de forma adequada conforme o número de agentes e a condição das viaturas. estão suspensos o ingresso de detentos no sistema prisional e as atividades técnicas e administrativas. Os servidores reivindicam melhores condições de trabalho nomeação de funcionários e realização de concurso público. Devido aos estragos causados pelo temporal do fim de janeiro uma escola da zona norte de Porto Alegre só começou o ano letivo hoje. Para recuperar a semana de atraso os estudantes vão ter aula aos sábados. Não importa que seja uma semana depois do previsto primeiro dia de aula é primeiro dia alunos e famílias inteiras se reuniram logo cedo no pátio da escola estadual doutor Carlos Barbosa Gonçalves no bairro Navegantes em Porto Alegre para conhecer as turmas rever os amigos ocupar as salas de aula. Para nós é uma alegria trazer nossos filhos para começar o primeiro dia de aula o dano letivo eles estavam em uma expectativa enorme. A escola foi uma das 70 da rede estadual que ficaram danificadas pelo temporal do dia 29 de janeiro na capital. Como é que ficou por exemplo parte da escola? Ficou todo destruído tipo as telhas passei por aqui estava tudo quebrado as telhas daí eu achei sei lá horrível. Ainda ficou esta pequena infiltração mas 40 telhas foram trocadas e toda a parte elétrica precisou ser revisada o início do ano letivo foi atrasado em uma semana o custo dos concertos foi de 10 mil reais nós não podíamos arriscar colocar os alunos aqui com a fiação totalmente comprometida mas lá na Secretaria de Educação eles se empenharam bastante mas tudo é burocrático nós sabemos disso e assim que recebemos a verba imediatamente começamos as obras só que a empresa pediu uma semana depois mais uns dois dias para a gente limpar e é por isso que nós estamos começando hoje o Conselho Escolar decidiu recuperar os cinco dias do ano letivo aos sábados em calendário durante o ano agora somente o Colégio Protássio Alves no bairro Azenha não iniciou o ano letivo na rede estadual operários ainda trabalham para a recuperação do prédio por causa dos estragos do mesmo temporal a volta às aulas está marcada para o dia 14 em visita a Caxias do Sul nesta manhã a presidente Dilma Rousseff voltou a criticar a condução coercitiva de Lula nas investigações da operação Lava Jato Dilma afirma que o ex-presidente nunca se negou a prestar esclarecimentos e que por isso não tem sentido conduzi-lo sob vara para depor a presidente esteve na serra para entregar 320 apartamentos novos do Minha Casa Minha Vida no evento ela também anunciou o lançamento da fase 3 do programa que prevê a construção de mais de 1 milhão e meio de unidades habitacionais e quem aguarda o pagamento de precatórios do Estado deve ficar atento golpistas estão telefonando para os credores oferecendo agilidade na solução dos processos as denúncias recebidas pela PGE são de pessoas que receberam telefonemas falsos alguém se apresenta como procurador do Estado prometendo dar agilidade no pagamento de precatórios isso acabou nos preocupando justamente porque estamos no momento de entrega de propostas na primeira rodada de conciliação da Câmara de Conciliação de Precatórios onde de fato alguns precatoristas que tiveram seus precatórios convocados a conciliar estão na expectativa de receber algum comunicado da Procuradoria do Estado A Câmara de Conciliação do Estado foi criada para fechar acordos entre o governo e pessoas que tem precatórios para receber É preciso manifestar interesse pelo site da PGE Foram divulgados nesta segunda-feira os primeiros precatórios que estão aptos a fazer o acordo A lista sai no Diário Oficial do Estado e no Diário de Justiça Eletrônico A PGE esclarece que o chamamento pode ser reforçado por e-mail mas nunca por telefone Quem receber algum desses telefonemas falsos pode denunciar através do e-mail controle arroba pge ponto rs ponto gov ponto br Os interessados em participar da conciliação devem ficar atentos à próxima convocação que está prevista para abril O campus da Universidade Federal de Santa Maria passou por um pente fino contra possíveis criadouros do Aedes aegypti A faxina motivada pelo início do ano letivo aconteceu durante o fim de semana O mutirão é parte da mobilização nacional convocada pelo Ministério da Educação para que as instituições de ensino participem de forma mais ativa da campanha nacional de combate ao mosquito e as doenças relacionadas a ele O Oeste Gaúcho vai ter uma terça-feira de tempo firme e grande amplitude térmica Em Uruguaiana o dia começa com termômetros na casa dos 14 graus mas a tarde faz calor de 31 Em São Borja tempo parcialmente nublado e máxima de 30 graus Mesma temperatura que deve fazer a tarde em Alegrete Por lá o sol também predomina E assista depois do intervalo No município de Estância Velha agricultores são estimulados a produzir alimentos sem agredir a natureza Nós voltamos em instantes Amanhã vai ser mais um dia de sol e temperaturas agradáveis no sul do estado Em Bagé tempo firme e máxima de 29 graus Em Pelotas dia parcialmente nublado e termômetros oscilando entre 17 e 28 graus O mesmo acontece em Rio Grande que vai ter uma terça-feira de tempo seco e pouca nebulosidade Quem não fez o pagamento antecipado do IPTU 2016 de Porto Alegre deve pagar amanhã a primeira parcela O contribuinte que perder o prazo pode ter o nome inscrito na dívida ativa do município O pagamento integral do imposto ainda pode ser feito As informações estão disponíveis no site da Prefeitura na loja de atendimento da Secretaria da Fazenda ou pelo telefone 156 E neste momento acontece no centro de Porto Alegre mais um protesto contra o aumento das passagens de ônibus Integrantes do bloco de luta defendem a manutenção da liminar da justiça que revogou o reajuste das tarifas do transporte coletivo Os manifestantes se concentraram na Praça Montevideo junto ao Paço Municipal Eles defendem a manutenção da tarifa de ônibus em R$ 3,25 valor que está sendo cobrado no momento por decisão judicial Em fevereiro com a entrada em operação do novo sistema de transporte coletivo a passagem sofreu um reajuste subindo para R$ 3,75 No caso das lotações foi para R$ 5,60 No decorrer da semana a justiça deve apreciar o recurso da prefeitura que admitiu a possibilidade de anular a licitação para os ônibus caso o aumento não entre em vigor A cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio em algum lugar do planeta conforme relatório da Organização Mundial da Saúde No Brasil há mais de 50 anos o Centro de Valorização da Vida cumpre de forma sigilosa uma importante função social oferecer auxílio para evitar que essa estatística aumente Quando o telefone toca no Centro de Valorização da Vida alguém está buscando ajuda somente na capital no mês de fevereiro foram realizados mais de 1.800 atendimentos Nós ouvimos as pessoas elas desabafam de uma maneira anônima sigilosa ninguém fica comentando o que ouviu dos outros se ela não quiser se identificar não precisa é um amigo que a gente tem nessa hora a gente fala assim é o ouvido amigo daquela hora que a gente precisou A ligação para o número 188 não tem custo A CVV de Porto Alegre atende 24 horas e conta com 66 voluntários A CVV toma a iniciativa no estado do Rio Grande do Sul para juntar-se a um grupo de trabalhadores da saúde da educação da segurança e voluntários de outras organizações como a Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul como a Cruz Vermelha e outros que tais que ONGs que são a favor da valorização da qualidade de vida Um estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística aponta que quem vive sozinho pode ficar mais vulnerável já que não há uma retaguarda para auxiliar diante de algum problema A Sociedade Brasileira de Psiquiatria aponta a provável relação da solidão com 50% dos casos de suicídio registrados anualmente em todo o mundo Segundo a Organização Mundial da Saúde há um problema de saúde pública e muitos países não desenvolvem medidas para prevenir casos de suicídio e os números são altos 800 mil pessoas cometem suicídio todos os anos o Brasil é o oitavo país em número de suicídios em 2012 foram registradas mais de 11 mil mortes mais de 9 mil eram homens e mais de 2.600 mulheres diante de um problema que se mostra cada vez mais grave trabalhos como o do CVV ajudam a formar uma rede de prevenção para quem quiser ser voluntário é preciso seguir alguns pré-requisitos precisa ter mais de 18 anos tem que estar bem emocionalmente tem que estar num período da vida tranquilo para poder ajudar os outros e ele precisa disponibilizar de 4 horas semanais ou de 8 horas quinzenalmente o CVV Porto Alegre fica na rua José de Alencar 414 sala 205 amanhã o sol predomina na região norte do estado em Caxias do Sul tempo parcialmente nublado e máxima de 28 graus em Passo Fundo o dia vai ser de sol e poucas nuvens os termômetros marcam até 29 graus tempo firme também em Ijuí mas a temperatura sobe um pouco mais a tarde faz calor de 30 graus festa da uva supera a expectativa de público somente neste último final de semana pelo menos 180 mil pessoas circularam pelo parque de exposições novidade principal desta edição os desfiles cênico-musicais receberam uma média de 20 mil pessoas por apresentação os números finais serão divulgados somente no dia 22 a próxima festa da uva já tem data confirmada de 22 de fevereiro a 11 de março de 2018 através de incentivos dados pela prefeitura agricultores de instância velha estão lutando por cultivar apenas produtos orgânicos é a chamada agroecologia que além de aumentar a renda familiar dos produtores também traz benefícios à saúde tanto dos consumidores quanto dos próprios agricultores os detalhes na reportagem da TV Fevale nossa parceira na região produção agroecológica o próprio nome já diz é produzir em conjunto com a natureza cultivar alimentos saudáveis que são vendidos aos consumidores e utilizados também em muitos casos pelos próprios familiares do agricultor esse seria o tipo de produção e cultivo ideal mas nem todos atuam nos campos dessa forma menos os agricultores de instância velha que recebem incentivos para desenvolver esse tipo de cultura nas propriedades rurais da cidade do ano passado em diante começou a partir de uma chamada pública de agroecologia que veio um financiamento para a EMATER desenvolver esse trabalho começou a desenvolver um trabalho sistemático de visitas de convite para reuniões de treinamentos de oficinas de cursos de acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer o INCA o Brasil é campeão mundial de uso de agrotóxicos desde 2008 o consumo de alimentos com essas substâncias é prejudicial à saúde e pode provocar doenças e é por isso que nessa propriedade no interior de Estância Velha o agricultor optou pelo cultivo de alimentos orgânicos Claudir lembra que na terra dele só se utilizam compostos e fertilizantes orgânicos essa decisão foi tomada desde quando teve problemas com os morangos que plantava na época no caso eu me lembro que plantei 1500 pedras de moranguinho e aí começou bateu a formiguinha fui para o técnico a compra tal fui lá e comprei eu sei que quando foi no quarto eu estava passando aquele agrotóxico deu uma dor de cabeça eu consumi com ele arranquei os moranguinhos tudo e nunca mais e graças aos investimentos na produção agroecológica que o Claudir pode participar de programas do município como a merenda escolar comida limpa sem agrotóxico e que é fornecida às escolas de instância velha aumento da renda consumo de alimentos saudáveis são apenas alguns dos pontos positivos para quem opta por esse tipo de atividade A demanda por produtos orgânicos aumenta 100% a cada ano cada vez mais a sociedade está consciente de que se precisa de alimentos saudáveis e que se precisa de uma alimentação diversificada e com esse incentivo ao consumo de alimentos saudáveis a gente encerra o segunda edição de hoje voltamos amanhã às sete da noite com novas informações ótima noite para você e até lá Tchau 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 Tchau